Fala, galera! Eu não sou Brana e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, seguinte, o Bray me veio aqui pra casa pra gente sair. Acabou que eu demorei demais pra arrumar e ele dormiu na minha cama. Aí eu tive uma ideia, já que ele me trola sempre e fica fazendo tanto de graça comigo, eu tive uma ideia de fazer um trollagem com ele. Então deixa o like aí pra eu fazer mais trollagem com ele, porque eu acho que tá na hora da vingança, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde que ele tá dormindo. Ele tá dormindo aqui, ó. Tem um tempão que ele tá dormindo, já arrumei, já fiz um tanto de coisa. O que eu pensei em fazer, Ricardo? Eu tenho esses negócios de depilação aqui em casa. Uma cera e um papel. O que eu pensei? Eu vou depilar a perna dele uma parte. Ou ele vai ter que depilar o resto todo, ou ele vai ficar só com a tira da perna. E com certeza ele vai acordar com um susto, porque quem já depilou sabe como que é, né? Então vamos lá preparar a cera de depilação, vem aqui. Gente, pra quem não sabe, a cera funciona, tem que dar uma derretidinha nela. Tem gente que derrete em banho-maria, mas essa aqui ela é própria pra derreter em micro-ondas. Ela é assim, ó, verdinha, e ela já é meio molinha. Então rapidinho vai derreter. Você acha que eu coloco nas duas pernas ou sonho? Ai, nas duas, né? Eu acho que nas duas ele não vai deixar, porque na primeira ele já vai acordar. Nossa, é verdade? Eu não sei o mesmo. Eu vou colocar aqui uns minutinhos. Não vou colocar muito tempo, porque senão vai dar errado. Será que ele é cordão? Porque deixa ele estar dormindo pra fazer essa trollagem, né? Porque ele não vai deixar depilar a perna dele. Ai, então vamos lá ver. Vou desligar aqui, que eu vou lá ver, vem. A boca aberta. Tá aqui dormindo. Eu acho que o sono dele tá muito pesado. Tem um tempo que ele tá dormindo. Vamos lá ver como que dá a cera, tá? Fica assim, ó. Vou dar uma misturada pra ver como que tá ficando. Eu vou passar aqui em mim só pra ver como que tá a consistência. Eu acho que tá boa. Tem cera que você passa e deixa ela endurecer e já puxa. Essa aqui só funciona como um papelzinho. Vou mostrar pra vocês o papel. Ele tá dormindo aqui, mas eu acho que eu não vou fazer dar olho, não. Esse papel aqui foi o que eu peguei no começo do vídeo. E aí, depois que a gente passa a cera, você cola ele bem colado e puxa aqui, ó. Tá vendo? E ela sai. Aqui não saiu nada porque não tem cabelo na minha mão, né? Mas na perna dele vai sair bastante. Agora eu vou esperar chegar na consistência certa. Eu vou mexer um pouquinho e daqui a pouco a gente vai lá trollar ele, tá? Gente, já tem uns 10 minutos que eu tô aqui misturando. E eu acho que agora tá bom. Olha aqui. Não parece? Então vamos lá fazer a dramática com ele. Gente, é agora. Vamos lá. Eu acho que ele mexeu. Tá vendo? Ele não tava deitado assim, não. Vou fazer assim pra ver se acorda ele. Acho que ele tá dormindo mesmo. Vamos lá pegar o papel pra gente. Bom, você acha que faz nas duas pernas? Ah, eu acho que ele não vai deixar. Tipo, ele vai acordar. Vai tomar um susto. Eu vou medir o papel na perna dele pra ver se tem que cortar. Porque senão fica muito grande. Verdade, verdade. Vamos ver. Você acha que eu coloco aqui ou aqui? É no meio ou do lado? Ah, eu acho que é no meio, cara. No meio, né? Nossa, tem muito pego. Tem. A perna dele vai dar uma diferença que vai ficar... Sim, ele vai tomar um susto. Vai ficar tudo sem peso. Só nessa grossura. Gente, vai ficar muito engraçado. Será que a gente faz com dois? Põe um nessa de uma vez. E um nessa. Ah, eu acho que não. Um só nessa também. O que você acha? Ah, não sei. Será que ele vai acordar, né? Quando a gente passar. Sim, só um. Ah, não. Então eu vou fazer só nessa aqui, ó. Bem aqui, assim. Pegando no meio. Sim. Dá certinho pra perna dele. Gente, já tô aqui com a cera na minha mão. Agora é a hora da verdade. Não tem mais jeito. Deixa bastante like. Porque ele tá sempre me trollando. Sempre fazendo as coisas comigo. Então deixa bastante like. Porque é a primeira trollagem que eu faço com ele. Eu espero que dê tudo certo. E espero que vocês gostem, né? Agora eu vou escolher aqui o lugar que eu vou passar. Eu acho que aqui tá bom, né? Eu vou passar bastante. Pra tirar o pelo todo. De tudo isso aqui. Sim. Ah, sabe o que pode acontecer? Vou pegar outro papel. Porque pode ser que esse aqui não dê. Sim, já deixei separado. Baratinho. Já vou deixar um papel aqui perto. Que aí já fica fácil. Na verdade, vou deixar isso aqui do meu lado. Vou pôr aqui. Porque se eu precisar tá aqui do meu ladinho. Ah, eu tô um pouco ansiosa. Um pouco nervosa. Chegou a hora, hein? Ai, meu Deus. Tô nervosa. Gente, a cera já tá prontinha. Então, vamos passar aqui. Vou pegar assim, ó. Que a gente pega mais. Vou com bastante cuidado pra ele não acordar, né? Ai, Ana, você quer passar? Ai, eu não quero. Não, não levo jeito pra isso. Ai, meu Deus. Eu tô ansiosa. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A gente passa de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Eu acho que é de baixo pra cima. Ai, não sei. Vou passar assim pra grudar mais. Meu Deus. Meu Deus, cara. Olha, acordou. Vamos falar um pouquinho mais baixo. Você acha que tá bom? Eu acho que se passar mais ele vai acordar. Sim, eu nem sei se tanto tá bom. Ai, tô nervosa. É grande hora, galera. Aqui tem que dar uma apertadinha. Olha aqui. Ele tem muito pelo, galera. Grudou em tudo. Olha aqui. Aqui escorreu a cera. Então, vai ter que colar dois papéis depois. Um, dois, três. Ai, tô nervosa. Um, dois, três. Que isso? Que isso? Meu Deus. Gente. Tá vendo? Você sempre me trola. Olha, ficou lisinha. Você tá brincando comigo? Não fez isso não, amor. Não, mano. Você não fez isso não, amor. Olha isso aqui. Ficou lisinha. Que isso, velho. Eu acordei, eu tomei um susto. Olha aqui. Por que você fez isso? Olha o tanto de pelo. Não, velho. Não tô acreditando que você fez isso com a minha perna, amor. Por que você fez isso? Meu bem. Agora vai ter que fazer na perna toda? Não. Não. Eu vou esperar crescer. Vai ficar só aqui. Não. Eu vou esperar crescer. Isso aqui cresce. É. Vai demorar um... Ah, não. Eu não tô acreditando. Quanto tempo você não rata? Você não tava arrumando pra gente sair? Eu tava arrumando, uai. Mas você dormiu. Não, mas eu dormi. Porque você tava demorando pra arrumar. Uai, mas você não sempre me trola? Eu não posso dormir. Eu não posso fazer nada. Porque você me trola. Você sempre me trola? Eu não posso dormir. Eu não posso fazer nada. Olha aqui. Agora? Então isso é uma vingança. Exatamente. Você sabe que vai ter volta, né? Não vai ter volta, não. E eu ainda peguei a sua câmera. E a Aninha ainda me ajudou. No seu canal, hein? Não, Aninha. Mas olha isso aqui, Aninha. Olha isso aqui. Mostra aqui. Não, olha isso aqui. Tá lisinha a minha perna. Eu nunca vi minha perna assim na minha vida. Quanto tempo vem que você não harpa? Você não faz nada. Uai, eu nunca tirei. Eu nunca tirei. Nossa, véi. Saiu tudo, amor. É, meu filho. Tá vendo como que é bom? Você trolada? Nossa, mas eu nunca te trolei disso. Nunca te depilei. Você já cortou o meu cabelo, não já? Amor, era brincadeira. Não era o seu cabelo de verdade. Gente, ela tá falando de uma trollagem que eu fiz com ela. Que nem cortei de verdade. Ela achou que era de verdade e essa foi a trollagem. Mas teve o meu desespero. É, mas aqui teve um susto que eu tomei quando acordei, né? A gente vai até guardar de recordação. Ah, não, velho. Não tô acreditando. Agora, perto de você, eu não posso nem dormir mais, né? Porque agora você também começou a querer fazer vingança das trollagens. Pode dormir sim, meu bem. Pode dormir tranquilo. Posso, tô vendo que eu posso. Não, não. Põe isso de novo, não. Só pôr aqui, né? Chega, chega. Chega, vou sair daqui. Eu vou sair daqui. É só na outra parte. Não, que outra parte o quê? Não, por favor, não, não. Tira isso de perto de mim, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Não, Aninha, mostra isso aqui. Você tá junto nisso aí, né? Você tá junto nisso aí. Olha isso aqui, velho. Ficou lisinho. Se bem que ficou até legal. Tipo assim, é um negócio da hora. Ficou lisinho demais. Só que eu não queria. Queria sim, meu bem. Eu gosto de ter os cabelinhos assim na minha perna. Nossa, olha a diferença que dá. Não, deve estar horroroso, né? Sabe o que é pior? Eu não sei se eu deixo assim ou se eu tiro o resto da perna, né? Porque agora vai ficar essa diferença aqui. Ó, eu acho que você tira o resto da perna. Também acho. Porque tá muito ruim. Olha isso. Mas, ah não, como é que eu vou sair na rua de bermuda agora e eu vou ver o negócio, a marca no meio da minha perna aqui assim, da minha cara. Por que você não fez aqui atrás? Sei lá, sei lá, na minha mão, no meu braço. Se bem que no braço também ia aparecer, né? Por que você não fez isso? Por que você fez isso? Porque todas as vezes você fica me trollando e você tava dormindo com a perna bem esticadinha assim, ó. E você acha que agora eu vou parar de trollar? Deveria, né, meu bem? Porque agora tem vingança se você fizer. Tá, agora, meu amor. Vai ver que me trollou vai ser trollada em dobro. Não vou não. Não vou dormir perto de você. Galera, deixa bastante like porque vai ter volta com ela. Vai ter volta. Ela me depilou aqui na minha perna. Eu não sabia que eu ia assustar tanto. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se você quiser mais vídeo de trollagem como esse. Demorou? É nóis. Um beijo. Amo vocês. É nóis. É nóis. Obrigado.